A gente muda de assunto agora, a série de reportagens Viver Mais traz hoje histórias inspiradoras de duas mulheres com mais de 60 anos que decidiram dar uma nova chance para a aprendizagem. E os especialistas garantem, se permitir aprender algo novo, é uma das chaves do envelhecimento saudável. A caminhada para o aprendizado. Há um ano, esse é o novo percurso traçado por Irene após passar no vestibular. Que era por histórico escolar, licenciatura de educação no campo. Aí eu falei assim, vou tentar. E aí assim eu fui ser a terceira chamada, mas fui, entrei, sabe? E aí veio esse processo todo do novo, né? Porque, nossa, sei lá, 35 anos sem estudar, né? E como é que tem sido esse aprendizado? Desafiante, eu imagino. Desafiante, mas ao mesmo tempo, assim, muito prazeroso. Porque, assim, um dos meus objetivos foi, não digo assim, recuperar o tempo perdido, né? Porque, assim, foi um outro processo da vida, mas retornar ao estudo, ao conhecimento científico, né? O entusiasmo é por cursar a primeira graduação. E tudo bem ser aos 64 anos, porque não há limite de idade para adquirir conhecimento. Teve um determinado tempo dessa história, e se tu era velho, tu era colocado ali de lado, né? O senhorzinho fica na praça jogando dominói, que ninguém se aproxima, só se aproxima o grupo da sua idade. Hoje a gente não vê mais essa diferença, né? Quem está no 60 a mais com 60 a menos, por exemplo. Há um caldeirão muito grande dessa mistura aí. A gente tem que fazer cada vez mais interação. E repassar conhecimento, de troca de experiência. Se a gente corta isso, eu acho que a gente não caminha para lugar nenhum, historicamente, nem antropologicamente. A paulista virou filha de Florianópolis. Aqui, solidificou o casamento. Para criar os seis filhos, teve que abandonar a carreira de técnica de construção civil. Em 2020, eu fiquei viúva. E meu esposo faleceu em fevereiro. Em março, foi decretada a pandemia. Então, eu tinha tudo para mergulhar nas profundezas da ciência, sabe? Mas, no entanto, nesse mesmo momento, eu fui avó. A nova vida trouxe novas perspectivas para o 60 a mais de Irene. Hoje, ela aproveita cada minuto compartilhado com os jovens e todas as novidades oferecidas pelo mundo acadêmico. Voltar a conviver com os jovens e, ao mesmo tempo, ter essa experiência de mãe lá atrás, me faz abrir para novas perspectivas, sabe? De abrir a mente, não ter um medo do novo, sabe? Você foi melhor recebida do que você imaginou? Olha, eu acho que foi uma construção, tá? Eu vejo, assim, que a relação que a gente tem é muito de parceria, sabe? Eu sinto, assim, que eu estou incluída, né? E, ao mesmo tempo, eu troco muita coisa com eles, né? Coisas, assim, que falar, olha, sabe? Comigo, eu nem imaginava isso, né? Então, é uma troca muito saudável. O que as pessoas falaram para a senhora quando a senhora resolveu estudar informática? Disseram que eu estava ficando maluca. E como é que a senhora recebeu isso? Ah, eu não sou doida mesmo. Meu encontro com Maria de Lourdes foi no Sesc Prainha. Ela passa mais tempo aqui que em casa. Quantas vezes a senhora vem aqui? É segunda, terça, quarta... Não, agora, por enquanto... Nesse semestre, não. Os anos passam e Maria de Lourdes vai acumulando cursos. Que eu não tive a felicidade que vocês tiverem, e essa querência do Deus iria ter. Que era de estudar. Eu só estudei só até a quarta série. Então, o meu aprendizado foi muito pouco. E aqui no Sesc, eu estou aprendendo o que eu não aprendi lá atrás. Sou manezinha, gosto de cantar. Hoje, o aprendizado tem sido para explorar todos os recursos do celular. Eu não sabia que tinha que puxar o dedo assim para cima para funcionar, né? Eu não sabia. Aí eu desligava, eu pegava o número, deixava cair a ligação, aí depois eu ligava, porque para ligar eu sabia. Eu não sabia era atender. E me conta como é que tem sido essas aulas. Ah, ótimas. Muito boa, porque eu gosto de fazer trabalhos manuais, aí eu vou na internet, vou pesquisar, vou buscar tudo aquilo que eu quero, né? E vou. A capacidade de aprender projeta saúde em quem passou dos 60. A autoestima e o bem-estar aumentam. Por um lado, é a necessidade dos 60 a mais, dele se colocar. Enquanto ser social importante, e um ser social de contribuição mesmo para o seu espaço, e ele tem rompido essa barreira. Ele tem ido para o mercado, ele tem se posicionado, ele tem ido para a universidade, ele tem ido fazer cursos técnicos para se apromorar. Ele não está tendo medo. O domínio do celular facilita as videochamadas para os netos, bisnetos, e é eternizar o que se vê. Gosto de fotografar as paisagens. Gosto de fotografar. Ai, amo paisagens, flores, sim. Ai, coisa linda, né? E a senhora aprendeu a fotografar aqui também? Foi. O aprender não ocupa lugar. E é uma coisa que se tu aprende, ninguém te tira. É teu. Que aprendizado. Obrigada. Ah, de novo.